Fala moçada Made Moody e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece São Paulo Carvalho e você tá aqui no canal Made Moody no nosso novo quadro chama o que você faria esse quadro é um quadro onde você pega da sua opinião aqui embaixo qual carro você queria que a gente falasse aqui dele beleza e a gente vai mostrar para vocês mostrando as peças o que a gente faria com ele para deixar no estilo bruto da Made Moody e o comentário do vídeo passado que mais tem like foi do Leandro Dirt Jump onde ele fala que o que você faria com uma S10 1996 2.2 a gasolina gabine simples beleza então vamos para modificação galera para começar tem várias cores legais essa caminhonete tem um verde muito bacana preto tem branco beleza a gente pegaria uma verde tá uma cor bem diferente mas que também na época vendia muito bem e ainda até hoje a gente recebe muita foto dela carimbado Made Moody para postar lá na nossa página lá no Instagram inclusive vai lá e segue a gente lá a gente tá alcançando lá a meta de 100 mil seguidores beleza então não deixe de seguir a gente lá que lá tem vários sorteios lá o pessoal fica sabendo dos vídeos bem antes beleza então corre para lá depois do vídeo moçada para começar essa S10 a gente começaria pela suspensão sempre a gente fala aqui para começar com a suspensão para você ter uma ideia do que fazer depois beleza mas começaria pela suspensão moçada a S10 ela tem duas formas de você erguer ela de fazer essa modificação que no caso seria pela suspensão ou pela gabine beleza então o pessoal sempre a maioria coloca o lift de suspensão mas eu aconselho o lift de gabine porque a suspensão é você erguer na gabine a suspensão vai estar trabalhando ainda original e então ela dá mais conforto ela tem mais estabilidade erguendo dessa forma então a gente colocaria quatro prolegadas de calço de gabine nela beleza para dar o espaço para o nosso pneu bruto moçada passando para parte da roda a a gente colocaria um aro 15 nela aquelas rodas de ferro que chama Daytona cara aquelas rodas para mim é show de bola não tem igual ela é 15 por 10 e meio se eu não tô enganado moçada na parte do pneu a gente vai dar duas sugestão aqui para você colocar aí na sua bruta que você for montar por quê porque como se trata de uma caminhonete a gasolina então pode ser que ela vai ficar bem pesada e também vai beber para caramba então a gente vai falar de dois pneu aqui para para vocês escolher aí depois beleza eu ficaria né eu colocaria o 33 por 12 e meio no aro 15 que é um pneu bem mais robusto bem grandão e dá uma cara diferente na caminhonete né se você colocar com esse aro 15 que a gente falou Daytona ela vai ficar bem naquele estilo militarzão que vai ficar show de bola também tem a opção de vocês colocar o 31 por 10 e meio ele é um pouco menor só que também não deixa de ser bruto pneuzão chique demais beleza aí fica escolha de vocês eu colocaria o 33 por 12 e meio que daí ele vai dar aquela aparência bem louca mesmo não tem como você passar com essa ideia desse e o povo não vê beleza logo em seguida moçada a gente já ia para parte da da barra de LED né tem que ter aquela barra de LED chamativa aí vai de você né quando sentindo mas a gente colocaria aí no máximo 60 cm ali debaixo da placa daquele vãozinho que ela tem moçada posso colocar a barra para manter esse estilo né top eu colocaria a meia-luz na seta porque eu acho muito muito top principalmente nesse carro mais antigo eu curto para caramba né fica muito mais a hora do que nesse nesse carro mais novo e também no mesmo ano da S10 ali tem também a Ranger cara que eu acho muito top aquela ali de 99 2000 mais ou menos é se você faz essa modificação coloca a minha luz na seta também fica muito top estilo aquelas caminhonete antiga americana que eu acho muito legal em seguida a gente colocaria luz de grade para dar aquele estilo mais bruto chamando a atenção de noite inclusive a galera que tava pedindo aí luz de grade ó hora do merchan colocar as musiquinha de comercial tá ó você pode garantir agora mini luz de grade para você aí para sua bruta fica legal demais galera brincadeiras a parte pessoal tava pedindo bastante para mim sobre a luz de grade somente com essa aqui em LED a gente trabalhava e só que ela fica exagerado um pouco na minha opinião ela fica um pouco exagerado nas picapes e também no Uno ficou um pouco exagerado então eu peguei esse modelo um pouco mais fraco que ela em lâmpada mesmo normal não é em LED essa aqui também vai ter disponível semana que vem no site hoje beleza mas essa aqui já está disponível ela é 15 reais a unidade aí você vê quantas você vai querer colocar aí no teu carro beleza algumas caminhonete orna três algumas quatro né também os carros na saveira eu coloquei quatro né alguns colocam dois aí vai de você beleza mas já tá disponível só clicar aqui no site aqui embaixo na descrição e ó peguei bastante mas mesmo assim a galera tá comprando demais mais então não demora não beleza e vai chegar desse aqui também aí para galera que quiser colocar também desse aqui beleza só que é para o pessoal que gosta de deixar aquele estilo Raptor né que o pessoal fala fica muito top e a gente acabou de colocar na nossa S10 aqui também em seguida como eu não achei farol máscara negra para esse modelo né eu não sei se tiver para fora não sei se tem nos Estados Unidos esse modelo se eu não me engano a de lá é a frente diferente então não teria mas eu colocaria aquele sufilme o pessoal coloca no no farol é um próprio para farol eu falo sufilme mas esse tem outro nome não aplique sei lá mas eu deixaria o farol fumê para dar aquela cara de caminhonete bruta mal né então colocaria esse o farol fumê logo em seguida também colocaria a lanterna traseira aí sim da americana que ela tem eu vou colocar aqui agora é ela tem ela em toda vermelha e só a ré ali é branquinha antigamente aí no ano aí desses 96 99 as caminhonete americana elas tinha esse esse padrão que era toda em vermelha e só a ré era branca então tanto é que hoje o pessoal traz para silverado né para essas outras caminhonete que também teve lá nos Estados Unidos nesse ano é uma modificação muito legal eu acho que dá para você fazer também mas tem que ser um cara que manja de pintura aí para deixar essa lanterna nesse estilo porque essa lanterna inclusive ela é um pouquinho salgada o preço dela não sei se você que iria querer fazer esse investimento bem a nossa caminhonete ela já está alta pneuzão espaçador né opcional claro o pneu também opcional se você iria colocar um ou outro agora vamos para a parte da antena tem que ter né antenona ali 1,40m eu acho de bom tamanho também tem uma um pouco maior não sei se é que tem uma coisa assim também fica legal só não coloca né muito grande né senão vai ficar meio estranho colega você vai ser zoado pelos seus amigos beleza depois colocaria um sufilme nela é um espelhado um titânio tem aquele quanto um também que o pessoal fala o titânio quem não sabe é o que a gente colocou no uno tá é um sufilme que eu gostei para caramba e ele ajuda bastante para dirigir porque por dentro dá para ver bastante cara e por fora ele é espelhadão não dá para ver nada lá dentro é um sufilme aí que eu aconselho para vocês lembrando que é proibido tá então hora que você for viajar guarda vai vim com a unha e ó tirar tudo beleza vai fazer você se queimar no sol esse passo agora eu coloquei aqui para o meio porque a maioria faz isso a maioria retira isso quando tá lá na metade da modificação mas eu iria fazer antes de montar na caminhonete para levar tipo assim se eu for lá comprar na garagem eu acho que eu tiraria já lá na garagem para mim nem andar com isso eu não gosto acho que você já já percebeu aqui mas eu não gosto cara de estribo e Santo Antônio Santo Antônio tem uns modelos que eu acho até bonitinho tem uns que é mais grudadinho ali na gabina acho legal acho que é saber o G4 ele saiu com Santo Antônio bem coladinho ali que acho legal agora aquele Santo Antônio cromadão que geralmente essas pessoas S10 vem cara tira faz uma grana ou vende no quilo opinião minha viu gente tem gente que gosta e outro inclusive tem gente que deixa ficar legal aqui lá coloca um sorozão em cima né então fica legal próximo passo é também com duas né sugestão aqui vamos para parte do som externo e se fosse para montar o som a gente colocaria aí dois alto-falante de 18 algo assim para dar aquele gravão porque ela tem uma caçamba boa daria para colocar uns panelão de boa mas também nada ignorante para não pesar a caminhonete que vocês não podem esquecer que é uma caminhonete a gasolina e tudo que você colocar mais de peso ela vai beber a mais beleza então dois alto-falante ali quatro cornetas dois Twitter ó tranquilo ou se não a opção que eu mais gosto né que já tô ficando velho 28 anos com espírito de 42 28 não né 27 anos rapaz já tô falando tô com 28 meu Deus do céu mas praticamente 28 anos com espírito de 65 já não quer saber mais de sonzeira né mas ainda a hora que escuta os outros passando ainda dá aquela dor forte no meu coração mas eu colocaria a caixa box né caixa box eu acho muito chique principalmente aquele modelo cross que ela é fica com as bordas por cima ali da caçamba eu acho muito top eu colocaria a box armazenagem aí meu amigo André abraço meu querido que para mim é a melhor que tem aí no mercado hoje em dia beleza pouco tempo copiar ele mas não dá cara a dele é a única que não entrar pó e depois passaria para o som interno que você não pode mexer no só no externo você também tem que mexer também no interno junto não adianta você fazer som para os outros né e você lá dentro tem qualidade nenhuma tem gente coloca só fora né quem aí já fez isso já fiz coloca fora esquece do lado de dentro aí vai lá no o camelô compra um par de alto falando de seis aquele mais vagabundo lá fora gastou um monte de dinheiro aí lá dentro para você que é para você escutar o que tiver andando coloca o alto-falantinho lá que fica rajando acabando com tudo mas faz parte mas eu colocaria um DVD top eu não sei se ela tem moldura para doidinho mas se não colocaria o retrátil mesmo ficaria legal um somzinho painer para dar aquela regulagem legal no som e um alto-falante de 10 um subzinho atrás do banco e uns de porta de qualidade eu não sei se desse ano o som dela tem qualidade mas geralmente os originais tem um som de porta muito bom pelo menos da saveira é assim né e agora para parte que a molecada gosta né pessoal gosta bastante que é o escapamentão direto tem gente que já não curte na gasolina eu acho se você colocar um esportivo fica legal para caramba é mas não diretão eu não colocaria diretão mas aí ele você mais um escapamentão aí em três polegadas né para dar aquele ele charme ali ou senão se você quiser que fica mais estralado mais agudo né um dois polegadas e meia só que daí vai ficar bem escandaloso e claro que vai faltar os produtos também de mood né colocaria lá o aromatizante ali no retrovisor para dar aquele charme né também tem a nossa bandana que o pessoal amarra no volante para mim gente essa é a única modificação que tem que se fazer em algum carro tá eu não gosto de ficar trocando volante eu não gosto de ficar mexendo nessas coisas a não ser quando precisa e tem um volante muito mais top mas eu acho que o original fica muito legal e você colocar uma uma bandana nossa ali né aquela bandeirada americana vai ficar muito top vai dar um charme na tua s10 aí vai ficar chique demais sem contar com aromatizante ali né também vai ficar muito legal beleza então mostrar essa foi a nossa s10 que a gente montou né não pode faltar também o adesivo da made mode e essa s10 eu tava conversando com o vitão da ingedissel lá sobre se ela pode reprogramar para ajudar no consumo ele falou que tem como sim só que é um serviço um pouco mais né delicado porque tem que abrir ali o módulo e tal fazer a reprogramação direto não sei o jeito que fala só isso né então mas ele falou que tem como sim e fica muito top então é que ele até achou que tava pegando uma e ele falou que pega mesmo que o trem é top e é uma caminhonete que ela aguenta muito tá esses motores 2.2 aí da Chevrolet é muito bom moçada esse foi nosso episódio de hoje é espero que que você goste é como eu vejo todos os comentários viu o pessoal lá algumas pessoas falando o jeito que eu falo da dor que eu falo dor né e não falo dó de gente que ele fala dói dói coisa assim cara para de frescura rapaz pelo amor de Deus o meu Deus do céu fica vem homem barbado ficar ligando com esse negócio gente aqui a gente ó você tem ideia geralmente eu vou falar de carros que eu nunca tive hoje tá provavelmente vai acontecer isso muitas vezes porque eu tive aí eu acho que 7 8 carro não vou ter tudo que vocês vão falar não tive tudo então provavelmente vai sair algumas coisas algumas cagadinha vai falar algumas coisas que eu não entendo porque eu nunca tive entendeu principalmente quando a gente tava falando da dor cara é uma dor de dos de 309 mil reais então ali pode acontecer da gente falar um nome errado e tal tanto é que eu já errei porque não é dor ela é rã 2020 tá eles tirou a aqui eu não sei se foi só no Brasil ou foi no mundo inteiro mas a pelo menos aqui se eu não me engano arranja não é mais a da dor é um rolo lá que ele não leva mais o dói no nome é só rã 2020 e eu não errei falei isso aí e tal depois que tava postado que eu lembrei disso mas galera é coisa que a gente vai errar tá antes da gente fazer o vídeo aqui para vocês a gente faz várias pesquisas ó minha colinha aqui ó tá então né vamos dar uma relevada aí também porque a gente já tá esforçando para trazer os conteúdo aqui para vocês então não né vamos pegar no pé não né mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de pagar o seu vídeo né que agora a gente tá cobrando aqui pelo vídeo você tem que se inscrever e deixar o like aí já tá pago quem já pagou aí falta você ainda vai dar o like aí paga aí logo aí sim então não deixe de pagar o seu vídeo que é deixar o like aqui para gente beleza aí a gente ficou vai receber aqui seu like aí sim nós vamos fazer outro vídeo beleza moçada tudo de bom para vocês Deus abençoe e ó tamo junto sempre